É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos arreliam O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre nós Depois da santa ser, foram para o monte com Jesus A cena do cavalo prestes a tomar o seu lugar E o mestre desfalou, devia de partir Eles mal podiam acreditar E se agora aonde for, não posso vos levar Mas prometo que vou preparar-vos Mas um lugar Nasci do meu coração Fede em Deus e feliz E quando eu for, e aqui morar Do céu, três, lugar Do céu, três, lugar Filhos, mais um pouco Devo estar convosco para o mar Chegada é a hora Devo ir agora e me entregar Cumprindo a profecia E glorificando o nosso Deus Entrego meu Deus Entrego minha vida Para a humanidade se salvar 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 Mas comenta Mas comenta o que vou ter Para a humanidade se salvar Não se iluminar Não se ilumine o coração Fede em Deus e em mim E quando eu for, e aqui voltar No céu No céu, três, lugar 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 Amém Amém Amém.